Olá, a Semana Brasil Central já está no ar para a gente dar uma espiada no que tem de melhor na nossa programação. Como sempre, eu vou te dar uma amostra grátis do que acontece na nossa semana. E se você quiser ver tudo completão, entra no YouTube da TV Brasil Central que está tudo lá, beleza? Mas agora você fica comigo porque o programa está começando. E nesta semana, no dia 22 de novembro, foi o Dia do Músico. E como eu já disse aqui em outra ocasião, a Agência Brasil Central é um verdadeiro show de talentos. Então é claro que nós temos vários músicos entre os nossos servidores. E o Breno Henrique, da BC Digital, fez um vídeo especial sobre o assunto. Mostra pra gente aí, Breno. Com poucos anos, com seis anos, eu já tocava um pouco de piano, estudando com as minhas irmãs. Depois eu passei para o violão já com 12, 13 anos e não parei mais. Meu envolvimento com a música surgiu... Na verdade, toda a vida eu tive envolvimento com a música. A gente, a família do meu pai, é uma família de músicos. É do interior de Goiás, tocava sertanejo. E aí o pessoal lá de casa toda a vida rodou música. Meu pai comprava discos para a gente, para os filhos, todo mundo. A gente toda a vida ouvia muito rádio, muita música em casa. E aí a gente também fazia muita moda de viola, roda de viola. O pessoal ia se apresentando nas cidades, passava. Aí a gente já morava aqui em Goiânia, lá em casa era pouso das pessoas. E sempre tinha aquela roda de viola da família para ficar. Minha família, ela tem três bateristas. Tem um sobrinho que é baterista também, tem o meu primo é baterista. Que tem banda também, todos eles têm banda. Tem uma prima que é guitarrista. Meus tios continuam na música hoje, inclusive atuando na área de rádio. Foi em 1996, quando eu ganhei meu primeiro violão da minha mãe. Um tonante. Com cordas de nylon ainda. Hoje eu só toco com cordas de aço. Mas foi de nylon o primeiro violão. Aí eu comecei a tirar os primeiros solos de Mark Knopfler, da Air Straits. Aí foi por aí. Olha, músico é reunir todas as emoções que a gente tem, tudo que a gente vê no mundo todo. É traduzir isso, botar isso num liquidificador, de certa forma. E trazer isso de volta para as pessoas. Bom, para mim ser músico faz parte da minha vida. Então a minha vida se confunde com músico. Toda vida eu fui ligado à área musical. Toda vida eu tive vontade de ser músico. Eu já escolhi o instrumento de bateria logo cedo, que foi o instrumento que eu queria tocar. Toda vida eu gostei de frequentar shows de rock. E aí eu via aquele pessoal tocar e falava assim, cara, um dia eu quero estar em cima do palco daquela forma. Ser músico é colocar em ondas sonoras ali o que você está pensando, o que você está sentindo. Seria mais ou menos isso. A gente tem, acho que uma missão. Uma missão, para mim, às vezes é uma missão de chamar a atenção das pessoas para a realidade. Às vezes é só de trazer paz, traduzir, amor. Tudo isso que resume a vida do artista é uma missão do músico. Bom, se eu fosse instrumento, qual seria? Certeza que é a bateria. Não tem como ser outro, né? Eu acho que eu seria um violoncelo, um cello. Eu penso que essas frequências baixas, as frequências mais graves, eu acho que eu me identifico mais com elas. Acho que seria o violoncelo, porque o violoncelo é um instrumento que é fruto da fricção, de um arco com as cordas, e dali você tira um som muito bonito. Então parece que é algo que é quase um sofrimento, mas que gera uma beleza muito grande. Então acho o violoncelo, pelo som dele, é o que melhor me traduz. Não tem como ser um violoncelo, não tem como ser um violoncelo. E é isso aí, valeu Breno! Parabéns para todos os músicos, em especial aos músicos goianos, entre os quais eu tenho a honra de ter feito muitos amigos desde que eu cheguei em Goiânia. Essa galera rala muito, viu? Atualmente não está fácil viver de música ou de nenhum outro tipo de arte. Mas teve uma época que a música goiana brilhou bastante com o espaço conquistado no palco dos bares da capital. E o cantor Gilberto Correia falou dessa época, do início da carreira dele, e cantou para a gente no estúdio RBC. Eu iniciei minha carreira participando de um grupo de teatro na Escola Técnica. E até o Walter Carvalho contou essa história para você no programa. Mas foi com o Sandro de Lima também? Eu assisti o programa, o Valtinho contou direitinho a história, corretíssimo esse foi. E a gente começou num grupo de teatro, que estava estreando uma peça no Teatro Goiânia, e depois a gente foi comemorar, a gente foi para um barzinho, e no fim da noite a gente deu uma canja, e a dona do baixo contratou, me chamou para cantar, eu queria que você cantasse no bar. Eu canto, mas aquela insegurança daquele tempo, né? Quantos anos você lembra? Ah, foi volta de 82... Não, você tinha quantos anos? Ah, tinha vinte e poucos anos. Era um garotão ainda, né? Começando a minha história. Aí eu falei assim, eu vou tocar, mas se eu trouxer junto comigo o Walter Carvalho, né? Só se vier meus amigos, ó. E o Augusto da percussão. E foi dito e feito, a gente começou a tocar na noite, nós três, né? E numa casa, assim, com muito movimento, então assim, foi muito bom para a gente. E era um período que tinham muitas casas noturnas. Aí daí a gente saiu, a gente ficou seis meses nessa casa, totalmente lotada, mas aí um amigo nosso abriu uma casa chamada Gota d'água. Gota d'água. Campinas, né? Que era totalmente fora do circuito de bares, que na época funcionava muito aquela coisa de... Né? Era bem localizado. Era o setor oeste. Foi virar uma casa de show, era isso? É, e a gente saiu, a gente foi para essa casa e foi um sucesso total em Campinas. Assim, até surpreendeu a gente. Foi tanto que a partir... A gente ficou quatro meses no Gota d'água, eu acho que mais ou menos isso, que a gente resolveu abrir nossa casa. Eu, o Valtinho Carvalho, né? E o Augusto e o Netão. A gente abriu ali na Praça Tamandaré, perto da Praça, ali na Rua 9. Assiste o Tobrinha com a Rua 9, que é o Flor da Pele. O Flor da Pele. A gente foi, teve um auge na cidade, né? Foi, era lotado todos os dias, de segunda a segunda. A gente levou para lá o projeto Segunda Aberta, que tinha iniciado no Cavalhadas, que era do Jorge Braga. E a gente levou esse projeto para segunda-feira, então era de segunda a segunda, super lotado. É, ouvinte, você que está ouvindo a história do Gilberto Goiê, eu quero dizer que eu conheço bastante essa história, porque eu cheguei em Goiê, né? Realmente, quando isso tudo estava acontecendo. Para algumas pessoas que estão lembrando, né? Nas suas memórias, e também para quem nunca ouviu falar, estamos conhecendo um pouco hoje do Gilberto Correia, um grande cantor, uma história da música goiana, que está aqui hoje no estúdio RBC. Bom, eu queria pedir agora, posso pedir uma música para você tocar ao vivo? Pode, vamos embora. Toca para mim, o que você quer abrir agora para a gente ao vivo? Pode ser aquela, seu amigo? Pode ser. Bom, o que eu queria dizer é que o Gonzaga, ontem eu tive com ele, ontem à noite, né? Que é um publicitário fantástico, o Luiz Gonzaga, e ele pediu para o Gilberto Correia cantar Quarto Crescente. Bora lá! A noite já se faz presente, é quarto crescente, eu não te vejo Na praia onde mora areia Meus olhos bebem as estrelas, pois cada estrela aguarda um beijo Gritado pela imensidão, derramado pela lua cheia Dança, dança, dançarina, que o vento sopra o tédio da cidade Como diria Mariana Gidrão, música goiana é pop. Brincadeiras à parte, nessa terça-feira o TBC Pop falou de uma profissão que tem ganhado cada vez mais espaço no mercado, o Personal Organizer. Mas se você quiser ver essa parte depois no YouTube, tá lá, à disposição Porque eu prefiro aproveitar essa vibe musical que a gente tá hoje e te mostrar um trechinho da participação da banda Saca na Geral Salto Sol Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu passo Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim com você do lado Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu passo Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim com você do lado É doce É delícia É pessoal, e eles que foram a primeira banda de Goiás a fazer shows profissionais voltados para jovens em casas noturnas É um mix de ritmos dançantes de sucesso brasileiros Com maché, arrocha, samba e forró universitário O swing chapa quente do Brasil hoje tá aqui com a gente Essa turma aqui, ó, sacanagem geral Deixa eu cumprimentar a direita aqui Oxi Boa noite Boa noite Obrigada de vocês estarem aqui Prazer é nosso Ah, gente, sei não se o prazer é de vocês Porque é um prazer enorme receber vocês aqui Quem conhece a Mariana Gidrão Sabe o quanto eu amo dançar E eu conheci vocês Eu acho que na época que vocês começaram Né? Sim, bem do comecinho Tem quantos anos já? Tem 23 anos 23 anos Tem até uma música que vocês vão tocar aqui Que foi a música que eu dançava pro meu marido Na época Você seduziu o seu marido Eu seduzi meu marido com a música Você fisgou ele através do sucesso do Sacanagem Beijo Exatamente O bagaço da bagaceira Nós não, nós estamos aqui, né? Tudo belo Firme, sport, jovens Jovens Vocês cantavam pro jovem, continuam cantando? Esse dia a minha perguntou Quantos anos tem a banda? Eu falei 23 Eu falei, não a banda, não sua idade É, garotinha É modesta Você sabe tanto que é importante pra gente saber Nós estávamos ali no camarim E eu falando pro Johnny Eu falei, Johnny, é tão engraçado quanto a gente já marcou Vida de pessoas naquela época, né? Que frequentava as boates, aquele começo todinho Caranguejo, pra você ver A gente nunca imaginava que chegar aqui no programa Ela ia contar que ela conhecia o marido dela Pois é Mariana, é incrível Foi mesmo É incrível Onde eu vou é a mesma Fala Eu conheci minha esposa no seu show A gente casou com a sua música É tanta coisa que a gente escuta Que às vezes a gente não percebe O quanto que a gente marcou uma época, né? Uma geração O TBC Debate, como você já sabe Tem sempre uma polêmica pra apresentar Mas essa semana, Rafael Vasconcelos Aproveitou a proximidade com o Dia da Consciência Negra Pra quebrar o protocolo E tratar de um assunto que não é polêmica É fato A desigualdade que ainda existe na sociedade brasileira Provocada pela nossa herança racista Consciência Negra Ainda existe desigualdade? Existe racismo estrutural no nosso país? José, ainda existe desigualdade na sua opinião? Rafael, basta olharmos os dados, né? Você vê 207 milhões de brasileiros e brasileiras E quando você começa a pegar os dados sociais Você percebe que a população negra Ela está sempre nos dados Aonde a desigualdade prevalece Por exemplo, os mais pobres E aí tem muitas respostas pra isso Mas quando você pega A história de como que o país foi colonizado Nós vamos percebendo Que não ocorreu Durante o processo da abolição da escravatura Nem uma política pública Que colocou aquelas pessoas Que foram submetidas à escravidão Em condição que pudessem prosperar E temos hoje um país Que foi colonizado a base do trabalho escravo As riquezas foram construídas A base do trabalho escravo Mas as pessoas que trabalharam Nesse processo foram escravizadas E portanto seus descendentes Hoje ainda são A grande maioria das pessoas pobres No nosso país Então nós podemos dizer Que o racismo estrutural Ele existe na sociedade brasileira Janira, qual a sua opinião? Ainda existe desigualdade? Esses dias, Rafael de Eze Demonstrou os ganhos Da mulher negra no Brasil Um pouco mais de R$ 1.700 Ganho médio, né? No ano que... No trimestre que passou E pra homens brancos R$ 3.800 Um pouco mais de R$ 3.800 É só um exemplo Sobre a renda Da mulher negra Ou da população negra Homens negros O De Eze Aferiu Que ganharam no último trimestre Uma média de R$ 1.800 Então, um dado sobre renda Mas eu acabei de receber Aqui da Anistia Internacional Os dados sobre Do Atlas de Violência no Brasil Mostrando que De cada 100 crianças brasileiras Que são mortas De uma forma violenta Assassinadas 63% são negras Então, quando a gente pensa Numa nação que mata Por morte violenta Suas crianças E quando a gente olha Nesse dado recorte racial Nós percebemos A gravidade Dessa situação Por exemplo Desemprego Que cresceu enormemente Sobretudo agora No período pandêmico Afeta fortemente Mulheres negras E homens negros São os primeiros A serem colocados Em desempregabilidade Ou no subemprego E mais recentemente Até mesmo sendo expulsos Da própria atividade informal Isso significa Basicamente Viver na mendicância Então, Rafael Os dados são muitíssimos E se a gente não acreditasse Que há racismo estrutural No Brasil Nós nos perguntaríamos Então por que Isso ocorre Com a comunidade negra Muita coisa Ainda precisa mudar, né? Olha só Eu vou para o intervalo É rapidinho Depois a gente vai ver O que foi notícia Esta semana Estamos de volta Para mostrar os destaques Da semana Nos nossos telejornais Para começar Roda o giro aí O Procon começou Esta semana De olho nos produtos Da Black Friday A data comercial Desta sexta-feira Caiu no gosto Dos brasileiros Por causa Dos descontos Oferecidos Em Goiânia De acordo com a fiscalização Teve lojistas Subindo o valor Dos produtos Dias antes Para depois Oferecer um falso desconto Já tem mais de uma semana Que os fiscais E a equipe de cálculo E pesquisa Do Procon Saiu às ruas De Goiânia Para fazer uma fiscalização E uma verificação Dos preços Praticados nos estabelecimentos Principalmente Nos comércios De Campinas Do centro E dos shoppings Para a gente verificar Também a questão Dos descontos Oferecidos Na Black Friday Então os nossos servidores Estão indo Nos locais Verificando Qual o preço Está Verificando Se existe Disponível Claramente Para os consumidores Esse preço E no dia Da Black Friday O Procon Estará de plantão Fiscalizando Para ver se Realmente Houve desconto Ou se foi Uma propaganda Enganosa E domingo Foi o primeiro Dia de provas Do Enem Cerca de 55 mil Alunos Das escolas Públicas Em Goiás Se inscreveram Para o processo Seletivo Neste primeiro Final de semana A abstenção Ficou em 30% A segunda fase Será realizada No domingo Que vem A Secretaria De Estado Da Educação Analisa Como positivo O resultado De aproximadamente 70% Dos estudantes Da rede Pública Da rede Privada E também Os trainees Que vieram Fazer A prova Do Enem Com a finalidade De conhecer E tornar Isso um hábito A partir de agora Até que ele ingresse Na universidade Para nós É um momento De alegria E sem dúvida Foi um ato de sucesso A Secretaria Estadual De Saúde Alerta A procura Pela terceira Dose Da vacina Contra a Covid Aqui em Goiânia Entre os jovens Ainda é pequena É bom também Prestar atenção Para receber o reforço É preciso obedecer O prazo De cinco meses Após a aplicação Da segunda dose A vacina aplicada Como reforço Preferencialmente A vacina da Pfizer E na falta dela Pode ser aplicada A vacina da AstraZeneca Mas preferencialmente Da Pfizer E é a vacina Que nós estamos aplicando Desde o início A dose de reforço Contra a Covid-19 Está sendo aplicada Em 61 salas De vacina E na opção Drive-thru No shopping Passeio das águas Estamos na época Da chuva Tempo de intensificar O combate A dengue Os agentes De saúde Estão visitando As residências Para eliminar Os focos Do mosquito Transmissor Da doença O trabalho O trabalho Dos agentes Dentro das casas É fundamental Para identificar Criadouros E orientar A população Sobre como evitar A proliferação Do mosquito Vocês chegam Uniformizados Se apresentam Como que é Nós primeiramente Batemos na porta Chamamos o morador E pedimos Para ele Que se autoriza A entrada Ao imóvel Assim como eu fiz Aqui com a senhora E aí mostramos O crachá Que se encontra aqui E depois Nós apenas Verificamos Se o quintal Tem algum Problema Em relação a Seja até O Aedes aegypti Ou colix Inseto que provoca Dengue E chikungunya E essas outras doenças E também Outros problemas Como o caracol Que a gente já encontrou Aqui também Um grupo de empresários Do setor de confecção Realizou uma carreata Em Goiânia O objetivo foi mostrar Que a Bernardo Sayão Está de volta A avenida Já foi um grande Polo de confecção A Bernardo Sayão Está de volta Pujante Pulsante Voltaram mais de mil Logísticos Para a avenida Porque Aqui eles vão conseguir Conseguiram Preços melhores Aluguéis mais acessíveis Comodidade Conforto As lojas Estão fantásticas Super aconchegante Para todos os clientes No final de semana Passado Aconteceu o primeiro Mutirão Iris Resende E 55 mil pessoas Foram atendidas Bora ver o balanço O que o governador Ronaldo Caiado fez E a repórter Camila Teixeira Acompanhou O primeiro mutirão Em homenagem A Iris Resende Superou a expectativa Do governo 55 mil pessoas Foram atendidas Durante os dois dias De prestação De serviços Só na área Da saúde 150 profissionais Trabalharam no mutirão Foram realizadas Foram realizadas 1.370 consultas Oftalmológicas E 233 pacientes Já saíram Com a cirurgia dos olhos Marcada E com os exames Pré-operatórios Feitos no local Óculos também Foram entregues Na hora Para quem precisava 674 famílias Da região noroeste Também receberam As escrituras As suas casas Na área da educação Além do aulão Para o Enem Foram feitas 300 matrículas Nas escolas De tempo integral E entrega De 235 Chromebooks Na área social Distribuição De brinquedos Fraldas Enxovais E entrega De 3 mil cartões Mães de Goiás O balanço Foi feito Pelo governador Ronaldo Caiado Que afirmou Ter ficado Surpreendido Com o número De pessoas Em busca Do documento De identidade Algumas ali Apenas com Uma certidão De nascimento E nada mais As pessoas Não tem nem CPF Nem carteira De identidade E nós estamos Falando aqui De um bairro Na capital Do estado De Guarana Foram mais De 290 Carteiras Que foram Entregues Imediatamente As pessoas E o fluxo Foi tão grande Que nós Nós autorizamos Que durante toda Essa semana Lá na Avenida Mangalô A Secretaria De Segurança Pública Vai continuar Atendendo As pessoas Ali da região Para ver se nós Solucionamos Definitivamente A condição Da pessoa Portar A sua A sua identidade O próximo mutirão Iris Resende Vai ser realizado Nos dias 11 e 12 De dezembro Em Aparecida De Goiânia No bairro Independência A intenção A intenção A intenção do governo É fazer Dois mutirões Por mês Em cidades De Goiás A prioridade É os municípios Mais populosos E com baixo índice De desenvolvimento Nós teremos também A cidade de Trindade A cidade de Senador Canedo E depois nós vamos Para as outras regiões Também Mais populosas Com maior Com mais baixo índice De IDH E também Com o percentual De desemprego Mais alto Então são regiões Que estão sendo analisadas Pela nossa equipe De governo E definindo Qual deve ser O cronograma Você sabe o que é O plano diretor De uma cidade? O repórter Rafael Mesquita Foi às ruas Para perguntar Se a população goianiense Já ouviu falar Desse assunto Que é tão importante Para o município E a gente nem sempre Entende direito O que é Os vereadores Esperam para esta semana O projeto Que atualiza O plano diretor De Goiânia O plano mexe diretamente Com a vida das pessoas Trazendo uma série De impactos Em temas como Trânsito, moradia E meio ambiente Mas será que a população Sabe o que significa? Não, sei não Sem informar não Estou meio por fora disso Nunca ouvi falar Do plano diretor Não Não sei O plano diretor Estabelece As diretrizes Do município O que ele vai atacar Primeiro Em cada época Com algumas exceções Grande parte da população Não sabe O quanto o plano diretor É importante Trata-se de uma lei Municipal Elaborada pelo Poder Executivo Aprovada pela Câmara de Vereadores Que estabelece regras E instrumentos Para o desenvolvimento Da cidade O plano diretor De Goiânia Já deveria ter sido Atualizado A Prefeitura Montou uma comissão Formada por técnicos E parlamentares Para analisar o projeto Existia uma expectativa De que em setembro Essa proposta Fosse encaminhada A Câmara Municipal O que não ocorreu Para que os técnicos Pudessem trabalhar Melhor o texto A vereadora Sabrina Garcês Afirma que há Possibilidade da proposta Ser aprovada na Câmara Até o final do ano Olha O que a gente tem Conversado Com os próprios pares E alguns membros Da Prefeitura É a intenção De ainda encaminhar O projeto Para a Câmara Esse ano Se ele vai ser aprovado Ou não É outra história Porque chega na Câmara A gente tem a discussão E etc Mas é um projeto Que está muito adiantado Então faltam Só duas votações Existe sim Uma grande possibilidade De ele ser aprovado Até o final do ano Ainda de acordo Com a vereadora Entre as principais novidades Está a preocupação Com tradicionais Bairros da capital Eu acho que o grande avanço Desse código É além dessa questão Da industrialização Mas também A revitalização De alguns bairros Como Centro Campinas E também A manutenção De outros Que foi muito debatido Durante as audiências públicas Por exemplo O setor Jaó E o setor sul Os lojistas da 44 Estão otimistas Quanto às vendas De Natal E não é à toa As pesquisas mostram Que os goianienses Estão menos endividados E com maior poder de compra A reportagem É da Denise Barreira Pelo movimento Na região da 44 Dá para apostar Que as vendas De fim de ano Prometem Mais de um mês Antes do Natal Já tem gente Se antecipando Para garantir Os presentes E a roupa nova Nas comemorações A gente não mora aqui Aproveita a oportunidade E está levando Fica muito tumulto É melhor adiantar logo A gente está fazendo também Já a compra de Natal Inclusive estou com a minha esposa E com minha filha Afiliada E sobrinha Veio a família toda E toda De Itumbiara Para a gente comprar Quem vem a 44 Buscar mercadorias Para revender Está otimista E espera um fim de ano Melhor do que o passado Eu acho que é bem melhor Do que os dois anos passados Principalmente do que o ano passado O pessoal já está assim Mais animado Principalmente com A esperança do término Da pandemia Vai ser ótimo Porque agora o pessoal Já está todo mundo imunizado E eu acho que vai ser Totalmente diferente Do que foi os dois anos atrás Pesquisa feita pela Câmara De Dirigentes Logistas De Goiânia Mostrou que 65% Dos entrevistados Pretendem presentear Neste Natal Na pesquisa feita Em todo o país Os números são ainda mais Animadores para o comércio Já que 77% dos consumidores Responderam Que vão comprar presentes A expectativa É de que as vendas Neste ano Retomem ao patamar De antes da pandemia De acordo com o gerente De negócios Da CDL Goiânia Vanderson Lima O consumidor Deve gastar em média 150 reais Com presente Em Goiânia A gente não tem Um valor bruto Mas a gente tem aí Uma média De ticket médio de compras Acima de 150 reais São mais de 60% Dos consumidores Falaram que vão comprar Essa média 150, 200 reais Já a nível Brasil São mais de 68 bilhões Que serão injetados Na economia O gerente da CDL Disse ainda Que as vendas De fim de ano Devem estimular A contratação De funcionários temporários Nós temos agora Para dezembro Novembro Muita contratação De temporários Então Nós estamos Com números De desemprego Muito alto Mas esses temporários Muitos deles São efetivados Aqui em Goiânia A expectativa São quase 10 mil Vagas de empregos temporários Então se essa galera For efetivada Já começar o ano Que vem com emprego Garantido Já uma receita Então isso dá uma motivada Dá uma levantada No ânimo das pessoas E por falar em sucesso Cresce o número De mulheres empreendedoras Em Goiás Elas estão sempre Buscando conhecimento E investem corajosamente Na independência Financeira pessoal Veja alguns exemplos Com a repórter Brunelle Portela Quando a mulher Decide se tornar Empreendedora Os desafios Aumentam Mas para a micropigmentadora Fernanda Hoje ficou mais fácil Abrir o próprio negócio No estado A gente começa Como MEI primeiro E depois Quando a empresa Começa a Crescer mais É que tem que mudar Toda a documentação Mas assim É muito fácil A vigilância vem Se você tiver com algum documentário Com alguma coisa errada No estúdio Tipo Ah tem que colocar Uma pia em algum lugar Alguma coisa Eles te falam E você faz as mudanças Adequadas E é bem tranquilo A Laís Melo É esteticista E desde os 17 anos Já sonhava Em ter a própria empresa Para estimular Outras mulheres É um passo De cada vez É preciso ter coragem Às vezes a gente Fica pensando Que não tem as condições Necessárias Mas comece com o que você tem Não fique de olho Com o que você ainda não tem Use as ferramentas Que você tem Na sua mão Hoje E você com certeza Vai multiplicar isso O presidente Da junta comercial Do estado de Goiás Euclides Siqueira Explica Que o governo Tem apoiado Os empreendedores Do estado E investido Em cursos Na área de marketing E gestão empresarial Fizemos uma parceria Com o SEBRAE Exatamente para isso Para tentar Formalizar melhor Essas empresas Que já estão sendo Abertas agora A gente tem Mais de 250 cursos Dentro do marketing E a administração empresarial É de suma importância A gente Exatamente Tirar algumas barreiras Investir Em cursos Voltados Para a mulher E tudo E até Para a mulher Afro-brasileira Também As mulheres Empreendedoras Têm inovado No mercado goiano Isso porque Elas são mais conectadas Usam mais as redes sociais Para divulgar O seu trabalho E estão menos Endividadas Que os homens Por isso Quando o assunto É empreender As mulheres goianas Costumam se Sobressair Dados divulgados Pela JUSSEG Apontam que Mais de 28 mil Empresas Foram abertas De janeiro A outubro Deste ano Em Goiás E deste número 40% São comandadas Por mulheres Das 28 mil E 600 28 mil 272 Empresas Quase 40% Que foi 11 mil 243 Empresas São comandadas Por mulheres Aqui em Goiás Isso foi aberto Somente Este ano E para a Micropigmentadora Fernanda Isso acontece Pela força E criatividade Das mulheres Eu acredito Que Para buscar Independência E acredito Porque nós somos Muito criativas Somos mais maleáveis Até mesmo Eu sinto Assim Que como eu trabalho Com público feminino Na área da beleza Eu percebo Que a gente consegue A gente como cliente A gente também consegue Passar para nossos clientes A forma de atendimento Que a gente gostaria De ser atendida Se você tiver coragem Vai dar certo Agora olha só O que aconteceu Durante a transmissão Do programa O Mundo em sua casa Esta semana Nossa correspondente Juliana Martins Estava ao vivo E uma mocinha Muito levada Resolveu aparecer Também no vídeo A Juliana Eu acho que não estava Muito preparada Para esse momento Fofura não Vamos ver de novo Os principais pontos De discordância Rafael São quanto aos recursos Que são previstos Para o pagamento Do Auxílio Brasil Eles serem suficientes Para apenas o próximo ano Que é eleitoral A proposta Que já foi aprovada Na Câmara dos Deputados Ela previa O adiamento Do pagamento Das dívidas judiciais Da União E a mudança Nas regras Que definem O teto De gastos Do governo Eu volto com vocês Aí no estúdio Tivemos um visitante Hoje na sua participação Aí Juliana É a minha gatinha Eu adotei Essa gatinha Eu encontrei ela Na rua Rafael Os irmãozinhos dela Já estavam todos mortos E assim Ela é um nenê Depois você mostra ela Para a gente direitinho Aí Quem está acompanhando Pela TV Brasil Central Ela é nenenzinho ainda Olha só Depois ela participa mais Com a gente Daqui a pouquinho A Juliana volta Com mais informações Diretamente de Brasília Hoje o AM é linda Deixa ela aparecer O quanto quiser E parabéns pela atitude Viu? Adoção é um ato de amor Eu não tenho gato ainda Mas tem a Frida Uma cadelinha que eu adotei E é o meu xodó Olha só a lindeza do papai Agora bora para o intervalo Eu já volto E a nossa semana Foi mesmo dedicada à música No programa de quinta Além da atração musical de sempre Que esta semana Trouxe uma cantora revelação As meninas também entrevistaram A pianista Erika Vilela Que é coordenadora Do projeto Músicos Goianos Pelo Mundo Bora ver um pouquinho Da entrevista Nesse concerto por exemplo Aqui eu estou tocando Com um regente Que veio de boa na Alemanha Para tocar conosco E essa é a Sinfônica Jovem De Goiás Que aliás é o projeto Que você quer levar Essa orquestra Exatamente Essa orquestra aí É a nossa grande missão Do momento Que é levar Essa grande orquestra Vai ser a primeira vez Que uma orquestra Sinfônica Jovem Vai pisar no palco Da Filarmônica de Berlim A gente está com esse projeto Aí já engatilhado Antes da pandemia A gente ia Ali naquele momento Nesse concerto Comemorar Já eram 250 anos de Beethoven E também Esse projeto Já tem muitas histórias Quando a gente Inaugurou o projeto Na verdade Foi em 2012 Ai eu estou com o portfólio Aqui de 2019 Gente Coisa maravilhosa Coisa maravilhosa São de parabéns Coisa maravilhosa O portfólio É um portfólio Que tem imagens Dos lugares Dos países Das estrelas Das crianças Que vão ser Solistas E aí Só em crianças Solistas Graças Assim Os dois filhos Da Érica Que já estão contando Histórias pelo mundo Como é que é isso Assim Dentro da sua casa Assim A pianista Que já fez Corning Hall Assim Que tem toda a sua história E essas crianças Como é que elas crescem Com a mãe Assim É muita disciplina Você é muito rigorosa Como é que funciona A música por si só Tem um poder transformador Justamente porque A gente tem essa oportunidade De desenvolver essas virtudes Como é a disciplina A resiliência A paciência Realizar esforços Então eu vejo que Para a criança É uma grande oportunidade Para Enfim Ter essa experiência Maravilhosa E dentro da minha casa Eu pude Como mãe Ensinar Nessas duas Nessas duas Vamos dizer assim Não só como professora Como mãe Ao mesmo tempo Usando a música Também para a formação Enquanto cidadã Exatamente Como é que é Com açúcar E com afeto Inclusive nós temos um vídeo Que eu fiquei encantada Eu fui pesquisar Para saber da história Da Érica Para preparar Para a entrevista E a gente viu um vídeo Aqui da Helena Vilela Que é a pianista Mirim A filha da Érica Que ela já ganhou o prêmio Se apresenta também Pelo projeto E aí a gente viu um vídeo Ela interpretando A fada do bosque Do compositor brasileiro Lorenzo Fernandes Como beijo Sua estreia Com a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás Com apenas oito anos Vamos ver gente Esse vídeo é lindo Que o Odair Terra É responsável Por revelar Grandes nomes Da música sertaneja A gente já sabe E essa semana Não foi diferente O Terra Brasil Central Apresentou o cantor Tocantinense Wesley Guida Rapaz Prazer estar recebendo você aqui Estou feliz da vida Poder abrir esse espaço Para você E você representando O nosso estádio Tocantins aí Rapaz Eu é que estou feliz De mais da conta Porque em primeiro lugar Sou seu fã Obrigado querido Prazer de estar aqui Do seu lado Aqui no seu programa Gravando isso aqui hoje Para mim é Mais do que prazeroso Entendeu É bom de mais da conta Seja bem-vindo Os músicos também Wesley O que você faz Você vive de música só Ou você tem Outro trabalho paralelo O que você faz O pessoal está em casa Conhecer um pouquinho Da tua história Rapaz Eu no momento Estou só na música Desde antes da pandemia Uns quatro anos Quanto tempo de carreira Que você tem De carreira Desde quando eu comecei a falar Eu já cantava Ah que bacana Só que de fazer show Uns 20 anos mais ou menos 20 anos Show de barzinho Essas coisas ali E você faz Nesse show dos barzinhos Você faz Canta tudo Música sertaneja MPB Pediu na música Você está atendendo O pedido De tudo um pouco A gente tem que agradar Porque é aquele ditado Nem Jesus Cristo Agradou todo mundo Mas a gente tenta Improvisar alguma coisa Entendeu Bacana meu querido O que você preparou Para os nossos amigos de casa Para mais uma moda boa Rapaz eu preparei uma música De um cara que eu sou fã De mais Eduardo Costa Então aproveita E manda um abraço Para ele Fala dele Deixa eu ver no molhado Eduardo Costa Eu sou seu fã E ainda vou gravar Uma música com você Sem vergonha Vamos curtir então Mais um grande sucesso Segura o Brasil Segura o Brasil E ao vivo aqui Solidão a gente aguenta Mas desprezo não Deixa a alma ferida E cicatriz no coração Estou cansado de fingir Que está tudo bem Você diz que amo E não amar ninguém Sempre foi a dona Da situação Vou dar a volta por cima Vou virar o jogo Arrancar o mal do peito E atirar no fogo Vamos ver quem é melhor Quem aguenta mais Você vai saber Do que eu sou capaz Vou mudar de vida E começar de novo E o Goiás assim na terra Como no céu Segue viagem E desembarca na cidade De Lagoa Santa A 456 quilômetros Da capital Na divisa com o Mato Grosso do Sul E a gente vai ver Que a natureza foi generosa Com a região Quando se trata De águas termais Como diz a música De abertura do programa É lindo demais Mesmo antes Do nascer do sol A natureza já revela Seus encantos Na Lagoa Santa O vapor da água Com temperatura Na casa dos 30 graus O canto De diferentes pássaros A variada vegetação Ou seja A vida de um lugar mágico Em sua plenitude Na verdade O município Foi descoberto Há muitos anos Por um pessoal Que estava subindo A beira do rio E descobriram Essa lagoa maravilhosa E com propriedades De cura E isso fez com que Eles ficassem aqui Sarassem de algumas feridas Que eles estavam no corpo E é onde surgiu O nome de Lagoa Santa Tinha até uma capelinha Aqui antigamente Então o pessoal Começou a vir aqui Primeiramente Por causa dessa cura E agora mais Por causa do banho Água termal Temperatura média De 31 graus Essa é a história Do início De Lagoa Santa Mas será que Essas águas Têm mesmo Propriedades terapêuticas? É muito boa Nossa senhora Olha minha pele Como é que está 73 anos Só Não nasceu o cabelo O resto A água Limpou tudo Está muito mil As águas termais Tem características Que fazem bem Para o organismo A principal é O relaxamento Em razão Da temperatura Da água Que ativa A circulação Do sangue Proporcionando Mais oxigênio Ao corpo E assim Diminuindo as dores Na verdade Este é um tipo De lazer Para qualquer idade É só Colocar o carro Na estrada E vir Aproveitar O que a Lagoa Santa Tem para nos oferecer Bora Bora fincar o pé Em Goiânia De novo Sabe a Praça Cívica E aqueles prédios Que tem em volta dela Pois é Aquelas terras Eram propriedade Particular E pertenciam ao casal Andrelino Moraes E Bárbara Moraes A família Teve que brigar Na justiça Durante décadas Para receber do governo A indenização Pelo terreno Essa história Está no livro digital O Dono de Goiânia Lançado pela jornalista Malu Longo E é ela Que vai contar Tudo No TBC Memória Deste sábado Ele doou 50 alqueiras de terra Dele Ali Para construir O núcleo central De Goiânia Que é A Praça Cívica Que seria realmente O ponto central Da cidade Onde a cidade começou 50 alqueiras Vamos dizer assim Irradiando Da Praça Cívica E ampliando Hoje Para ficar mais claro Seria então O anel interno E o anel externo De todos aqueles lotes Do anel externo Também A única coisa Que ele pediu Foi um alqueiro de volta Ele queria um alqueiro de volta Até para o nosso telespectador Entender Se a gente ficar Na Praça Cívica For circundando A Praça Cívica E olhar à direita Todos aqueles imóveis Teriam que ser deles Teriam que ser da família Só que esse acordo Ele não foi cumprido O que aconteceu Eles tiveram que começar Uma briga na justiça Na época O governo Pedro do Vico Não deu Esse alqueiro Porque foram Surgindo as construções E aí Eles não Eles ficaram Sem as terras Mas eles receberam Uma contrapartida Receberam uma contrapartida Depois De brigar Eles foram lá E receberam 27 lotes 27 ou 28 lotes 27 lotes Eu não me lembro Mas assim Eles pegaram Um lote Na 24 de outubro Na 24 do centro Da rua 24 No centro de Goiânia Onde ele construiu A casa dele Um na Avenida Anhanguera Também no centro E o restante 27 foram No setor sul Esses lotes Eles correspondiam A muito pouco Acho que 28% Se não me engano Só Do total De lotes Da área total Ali E o governo Ele não deu Total de lotes Para eles Para a família Então o que eles fizeram Eles começaram A brigar na justiça Porque ficaram Faltando lotes A personagem Do esporte em ação Deste sábado É a ciclista E presidenta Da Federação Goiana De Ciclismo Janildes Fernandes É Com três Olimpíadas No currículo E duas medalhas Pan-americanas No peito Eu te garanto Que história boa Não vai faltar Janildes Boa tarde É um prazer Recebê-la aqui Pela primeira Bom dia É um prazer Recebê-la aqui No nosso esporte em ação Pela primeira vez E para falar com você Que é uma grande representação Uma grande representatividade Uma grande marca Do esporte Da bicicleta Do Brasil E do mundo também Olá a todos Eu que agradeço Pela oportunidade Muito obrigada E é um prazer Estar aí falando Da minha trajetória E do esporte goiano Que realmente Goiás é um celeiro No que se trata De esporte A gente Sempre está aí lutando Tendo ou não tendo recursos Os atletas goianos Estão sempre no topo Em mão da fora Procurando fazer o seu melhor Pois é Você falou um negócio Eu até ia começar Por outro lado Fala para mim Primeiro quem é Janildes Você me deu um gancho Que eu achei bom demais Quem é Janildes Como que surgiu O ciclismo na sua vida Que tradição é essa Que a família carrega De representar bem o estado Como é essa história toda Você pode explicar para a gente Por favor Eu sou Janildes Fernandes Faço parte da família Fernandes Ciclismo Comecei através do meu irmão A gente é de uma família De 11 irmãos E meu irmão mais velho Foi o que começou tudo Então através dele Eu entrei no esporte também E hoje Acabei levando toda a família E duas delas Ainda estão na Europa E a gente está aí Sempre procurando Fazer o nosso melhor Mostrar aí O nosso ciclismo para o mundo A nível internacional Então a gente sempre sonhou alto Tivemos vários ciclos olímpicos E estamos aí na luta E desistir jamais Os nomes dos seus irmãos Então Seu irmão você começou Por influência do irmão Aí vieram as outras irmãs Que estão fora Vamos nominar cada um deles Para fazer com que a memória De quem está nos acompanhando Fique bem Uma memória boa E bem gravado também Esses nomes Tive o irmão mais velho Nilton Fernandes Que já faleceu E também o Neilson Fernandes Aí veio as irmãs Estou falando os nomes Dos que ficaram realmente No esporte E competiram fora Do ciclismo Então na minha família Teve muitos que tentaram Mas nem todos conseguiram Chegar no topo Ou conseguiram ter disciplina E foco Igual a gente tivemos Eu A Janilson Fernandes A Marcia Fernandes A Clemilda Fernandes E a Uênia Fernandes que é a prima Aí vem meu primo também Ronei Fernandes E as outras que desistiram Que se eu for falar Dá uma turma boa Então a família Fernandes Realmente Elas são onde na Europa hoje Janilson? A Clemilda está em Lago de Garda E a Uênia Lago de Garda fica em qual país? A Itália A Itália E a Uênia em Firenze Na Itália também E por hoje é só Eu fico por aqui Muito obrigado Pela sua companhia E se quiser ver Nossos programas completos Você já sabe É só achar a gente Lá no Youtube Aqui do lado Estão as nossas redes sociais Pra você seguir E ficar por dentro De tudo que rola Na Agência Brasil Central Agora Bora curtir mais música? Fique com a jovem cantora Gabriela Assunção No programa de quinta Semana que vem A gente se encontra de novo Tchau Música Não sei se é conto de ar Se é fantasia Que a luz da candela Lumia pra gente contar Um dia Morena enfeitada De rosas e rendas Abriu seu sorriso de moça E pediu pra dançar A noite emprestou as estrelas E as águas de amarela Marinha Eram gotas de luar E as águas 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 de luar Marinha É água no mar É água no mar É maré cheia E as águas de luar Marinha 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 Marinha